Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online, eu tô aqui com a Excelência Gamer Fala pessoal, beleza? Com o Nicolas Fala E mais a galera do Comando, bom pessoal, o Alan hoje não pode participar, ele tá trabalhando E vamos lá fazer a corrida Fast 2, tem 2.20km, pelo jeito é de trator, mano, minha nossa, bora lá Então são 2km de muita velocidade, vai ser muito rápido, tá ligado, né? É mano, meu Deus Vou escolher o meu O tamanho do negócio, meu louco Bronze Laranja, mano, cor laranja Isso aí mano, eu fui de cor vermelha, mas alguém tava usando também já Nossa Não, não era eu Aí eu vou querer rodar o vermelho e eu vou rodar errado Não Eu tô de bronze É mano, tem que rodar os trator, mano É mano, tem alguém brincando de... Não sou eu Ô Ah Por que que de máscara pode ficar dentro dos carros e de chapéu não, mano Ah Isso é injusto, hein É, sai Eita Até o trator tem turbo aqui, hein Vai, velho Minha, nossa Nossa, o texudão caiu e já voltou e ele já tá em primeiro Minha, roda o texudão, Nicolas Roda o texudão, Nicolas Eu me rodei sozinho ali Como assim, velho? Roda não, arrumadão Nossa, que tristeza Como é que o Nicolas rodou com o trator, mano? Minha, mano Eu capotei ali numa... Sério, velho Tão tentando investir no texudão, velho Eu vi, hein Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa, que zoeira Do carvalho, mano A tecida do morro Ah, cara Tipo, um cara que fechou aqui a pista, mano Tá tudo fechado aqui Olha o vermelhinho É, mano Tá tudo fechado Tá todo mundo rodando Tô passando por fora Tô passando por fora Mano Olha aí, mano Olha aí, olha aí Os caras... Os caras rodam com o trator Pô, fiado da mãe, velho Querendo me rodar Ó, fiado da puta, mano Fiado da puta Sai daqui Ai, bateu no posto Que arrombadinho Cadê você? Eu tô correndo aqui na velocidade Insano, né, velho? Insano que eu tô lendo Nossa, velho Tem uma curva insano pra esquerda, hein Já virei Nossa, velho Que corrida intensa, mano E o morro continua Essa corrida aqui Se piscar por um segundo Já perde, mano Já perde tudo, mano Ô, Nicholas Vamos rodar os caras, velho Eu não É, o cara fechou aqui a pista Ô, que é esse aqui? Fiquei preso ali no portão, mano Barbaridade Mas que barbaridade Mas que barbaridade Quem que tá aqui atrás de mim, mano? Eu que não É o texudão, velho Ele tá vindo insano, mano Mas, mano Eu tô na banguela aqui Não tem como Quer passar? Tem um espacinho pela direita aí, mano Mas... É... Acho que não precisa rodar, né, Mike? Brodagem, né, mano? É, mano Ô, o Nicholas tá em... What? Meu Deus Como assim, velho? Como que o Nicholas conseguiu entrar em primeiro? Tá todo mundo se rodando ali na frente, velho? Ó, o cara tentando me jogar pro posto Ô, Nicholas, roda todo mundo, mano Eu não consigo Bota o carro de atravessado na rua Outra vez não Pega... Pega vácuo, hein, mano Vamos ver Não dá Nem dá, mano Acho que pega, sim Será? Eu coloquei vácuo Vácuo da merda Eu tenho que ganhar Vai, vai, trator Vai Vai, mano Dá um burst Eu tenho que ganhar Vai, burst Nossa, tá todo mundo junto lá na frente Não deu Olha isso O Nicholas não ganhou, mano Vai, roubado, Rosinha Vai, mano Minha, mano Que isso, velho Fiquei em 7, mano Nossa, fiquei em 6, mano Mas a culpa foi do arrombado que parou o trânsito, mano É, mano Ele botou o trator no meio da pista, mano Ela tava jogando Farm Simulator, mano É, mano Farm Simulator Ó, dá pra pôr coisa do comando nessa roupa, mano Ficou legal, hein Ficou parecendo um Power Ranger, Manaf É, Power Ranger preto, hein Vai, Power Ranger Isso aí, mano Música Música perfeita, mano Que? Repetir Mano, é repetir, mano Sai pra lá Acabou Tô passando mal, tá ligado Bom, galera Então é isso aí Eu ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o teu like favorito Fala um tchau aí, Mike Falou, pessoal Tamás Ia falar fé Nicolas Tchau Então é isso aí, galera Valeu E fui Falou